Ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Não vou naquilo aí! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Cuida a polícia, não! Cuida a polícia, não! Cuida a polícia, não! Nossa fã que luta é meu amigo! Fã que o garoto é meu amigo! Fã que eu moro! Por favor! Corpo, Corpo, Corpo! Eu vou ficar com você em mim para fazer uma coisa! Já estão, eu vou ficar com você! Corpo, Corpo, Corpo! O que é isso? O que é isso? O que é isso?